Anzinhoscds.com.br E a Felipe Fluminense! Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Estúdio AMPS, estouro de qualidade Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando, que mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Vem! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando, que mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você voltar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe nessa mala aí também? Você sabe que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Estúdio AMBES Histório de qualidade Pois só um vídeozinho de grupo Que abriu sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai jura pelo gato O miau tem sete vidas, ele não vai morrer O WhatsApp É o líder da resenha O rei da malandragem Se me te der a senha, não queira saber Se não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Pois só um videozinho de grupo Que abriu sem querer Se o contatinho ligar, não pode atender Vai jura pelo gato O miau tem sete vidas, ele não vai morrer No WhatsApp É o líder da resenha O rei da malandragem Se me te der a senha, não queira saber Se não vai entender E é melhor não ter Você sabe que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Você sabe que tem como entre o celular do seu marido e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar Se pegar, cê chora 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 Comigo Comigo Se pegar, cê chora Cê chora Falar, cê chora Cê chora Cê chora Me diz Se pegar, cê chora Cê chora Se pegar, 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 cê chora Tô cor pirado Tô cor pirado Tô largando tudo Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vá, não chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Sabe, agora Cê vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo A neguinha Só te troco por ninguém, velho Eu te escrevi Cara, detalhe Com quem te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai, não chora agora E ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço Bem agora Cê vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Jogaria Se fosse por você mesmo Sua boba Estúdio AM10 Filipe Flor Filipe Flor Me deixou comigo Sente algo muito lindo Amigos e balada Tudo isso eu deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Sente algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Eu te procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos E um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu voltei a beber E agora eu tô fumando A barba tá crescendo Envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar Com ela Capricha Juninho! Cheiro de café Dormi de novo com a TV ligada A minha mãe Já passou por aqui Que papelão Cheguei de madrugada Ela não fala nada Mas eu tô sabendo Que aqui nessa casa Eu não tô cabendo E por falar nisso Eu sou de novo aquele cara Que não tem mais compromisso De volta pros meus velhos vícios Eu voltei a beber E agora eu tô fumando A barba tá crescendo Envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar Eu voltei a beber E agora eu tô fumando A barba tá crescendo Envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar Com ela Ela não fala nada Mas eu tô sabendo Mas eu tô sabendo Que aqui nessa casa Eu não tô cabendo E por falar nisso Eu sou de novo aquele cara Que não tem mais compromisso De volta pros meus velhos vícios Eu voltei a beber E agora eu tô fumando A barba tá crescendo Envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar Com ela Eu voltei a beber E agora eu tô fumando A barba tá crescendo Envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar O que eu preciso é voltar Com ela Será, Junho, que eu preciso voltar com ela? Volto não! Estúdio AM10 História 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 de sucesso Pra tocar em todos os paredões Felipe e Flor Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me empreender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era provar teu beijo Ter você de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro não estou aguentando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixe com o meu Que sua vida não tem graça Sem a minha Vem Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Som É Felipe e Flor O meu Música Durma minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo a noite Sinto tão cansado Não durmo direito Fico triste só Lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando o seu sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo e deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixe com o meu Que sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixe com o meu Que sua vida não tem graça sem a minha Isso é Felipe Flor Capricho Nathalie Cardoso, toca que é sucesso! Alô dono do bairro, puxe uma moda Hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem, você visualiza E depois não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Capricha Juninho E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem, você visualiza E depois não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa A brincha Juninho